E vamos falar tudo sobre o novo Quasar Deep Blue. Será que vale a pena ou não já passar no Boticário? Experimentou isso bonitinho? Deixa aqui nos comentários para saber o que é o nome de vocês. Será que vale a pena ou não o novo Quasar? É isso que eu vou falar. Mas antes, se você gosta do Boticário, gosta de perfumaria nacional, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que estão curiosas nessa versão de Quasar, né, gente? Novo Quasar aí. Primeiramente, tem muita gente perguntando, Se você lembra o Quasar Vision, né, o último Quasar? Olha, eu sinceramente, quando eu passei esse Quasar aqui, eu falei, ixi, é mais do mesmo. E sinceramente é, tá, gente? É mais do mesmo. Não espere aqui uma nova fregância, totalmente nova, sabe? Essas coisas, nada. Ele tem o DNA do Quasar, sim, foi o Gérion, Fisk, do Quasar e tudo mais. Mas, para mim, ele não lembra o Quasar Vision, tá? Para mim, não lembro. Passou longe do Quasar Vision aí. Ainda bem, né? Porque senão seria o Mesmice da Mesmice, né? Enfim, o frasquinho, bonitinho, né? Tem um degradê aqui, mais preto para cima, no caso. Eu acho que mostra muito o que ele quer passar, tá, gente? Essa coisa mais aquática e mais profunda, eu diria. Porém, sem perder o DNA do Quasar, tá? A caixinha dele, bem simplesinha e tudo mais. E ele é classificado, deixa eu ver... Foi o Gérion Aromático, tá, gente? Eu diria um aquático aromático, na verdade, mas foi o Gérion, né? Eu peguei as notas dele, ó. No topo tem bergamota, cardamomo, pimenta preta, limão, tem lavanda, folhas de violeta, cedo branco, patchouli, fava tonka, sândalo, âmbar e musk, certo? E o que você vai sentir? Bom, vamos boipar aqui. O boipador é muito bom, tá, gente? Eu gostei do boipador, ó. Sai, tipo, umas partículas bem fininhas e, ó, bem expansivo. Gente, se eu gostei dele... Ah, eu amei essa Mesmice daqui, né? Que delícia! Se você quer um perfume assinatura, super versátil, pro dia a dia aí, e se você gosta de lavanda, assim como eu, aqui você tem uma base lavandada também, assim como o Quasar Vigio e tudo mais, porém, é diferente, tá? Lá no Quasar Vigio eu acho uma coisa mais adocicada. E aqui você vai ter, além da lavanda, você vai ter uma coisa marinha, mais profunda. É, eu ouvi gente falando que, tipo, vai... Segue a linha de Malbec e Blay, né? Malbec e Ultra Blay. Aqui você não tem aquele amadeirado do Malbec, mas você tem esse lado aquático, sim, nele, que está bem presente. Mas, pra mim, ele não tem calônia também, tá, gente? Ele pega um aquático... Pensa em notas aquáticas com notas de lavanda. Então, ele fica aquático fresco. É isso. É por isso que eu acho que ele não tem notas de calônia, que lembra tanto maresia. Aliás, pra mim, não lembra maresia isso aqui, certo? Uma saída super fresca, aromática. Dá pra sentir bergamota, dá pra sentir pimenta preta aqui também. E também cardamome, tá, gente? O Boticário tem estoque de cardamome pra dar e vender, como eu falei, né? E aqui está presente, sim. Então, é super agradável, bem gostoso, tá? É aquele perfume. Não espere muito uma coisa diferente, que você não vai ter que... Como eu falei, mas é muito agradável. É um perfume bem comercial, pra você apresentar aí, que é que vai agradar geral, certo? No corpo dele, já pega essas nuances mais aquáticas, mais profundas, no caso, lavanda, dando um frescor pra ele. Mas ele tem esse cérebro branco, que dá esse toque profundo, junto com notas... Eu acho que tem notas marinhas aqui e tudo mais, tá, gente? Sem ser calônia, porque é impressionante. Ele tem esse toque de mar de profundo, mas sem a maresia. E o fundo, ele tem um toquinho levemente amadeirado, de sandro, sabe? Dá uma leve esquentada e tudo mais. Mas ele não fica pesado, não fica quente, nada disso, tá, gente? É um perfume super fresco, bem agradável, certo? Bom, agora vamos falar de performance dele. Como eu falei, não espere tanto, que é uma mesmice do Boticário, tudo mais, mesmo isso do Boticário tá reinando agora, né? Bom, gente, performance dele. Projeta quase uma hora, ainda um passo de uma hora, tá? É bem intimista, não é aquele perfume que vai te render elogios, mas elogios. É um perfume pra você usar ok, certo? Perfume ok, na linha quase, certo? Mas a fixação deles é que me impressionou. Por mais que ele fica bem rentinho a pele, porque ele fica bem rentinho a pele, não é aquele perfume que, tipo, depois de três horas, por exemplo, alguém vai sentir chegar pertinho de você. Eu creio que não, a não ser se chegar e te dar uma... de uma fungada, na verdade. Gente, a fixação dele, depois de sete horas, oito horas, eu conseguia sentir. Ele bem rentinho a pele, fica bem rentinho a pele, mas você fica perfumado, tá? Então, sinceramente, eu gostei, compraria? Compraria sim, porque eu gosto desse toque de lavanda, eu gosto do toque aquático, quando não tem calônia. Então, eu comprarei sim, quase Deep Blue. Mas se você quer uma coisa novidade, vamos dizer assim, como eu falei, esse aqui não é pra você. Passa no Boticário, teste e é isso. Então, novo quase Deep Blue. E se você quer pagar mais barato, né? Porque ele tá na promoção ali, mas não tá barato não. Sinceramente, pra mim, não vale R$119,90 não. Como eu falo, a linha quase pra mim, R$89,90 na promoção, tá ok. Se você quiser pagar mais barato, como eu falei, entra aqui, tem o link do Cuponomia, se inscreva no Cuponomia, você vai ganhar R$5,00 na sua carteira. Entrando pelo Cuponomia, procure o Boticário. Em vez de você ir lá na loja do Boticário, comprar ele, ou ir no site direto, você compra pelo Cuponomia. Você vai ter Cash Pack extra, tá gente? Além do desconto dele, além do print, tudo mais do Boticário lá, frete grátis na loja, tudo mais, você vai ter Cash Pack, e cupons de descontos extra que o Cuponomia te dá na loja do Boticário, certo? E não tem só o Boticário, não. Tem Natura, tem Andorio, tem Avon, tem Perfumaria Importada, tem várias centenas de lojas lá no Cuponomia. Então, tudo que você for comprar online, veja se tem no Cuponomia pra ganhar Cash Back e cupons de desconto, certo? Indique aí para os amigos cada indicação que você fizer, você ganha R$5,00 na carteira e seu indicado começa com R$5,00 também. Top, né? Só coisa top. E é isso, então, Quasar, Deep Blue do Boticário. Deixa o like aqui no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau!